A gente tem aqui L3 Fabric com BGP-CMP, então a gente tem quatro spines, são as nossas... Acho que deu agora. Pode tocar? Pois é pessoal, como eu estava dizendo para vocês antes ali, então a ideia é apresentar a distribuição trisca para vocês, falar um pouquinho sobre o movimento software livre no início, porque já que vamos falar de uma distribuição 100% livre, e também mostrar o processo de instalação. Vocês vão ver que é bastante simples, não tem como o tempo não nos permite que nós façamos uma instalação física, mas vai ser através de lâminas, tela por tela vocês vão ver o processo de instalação dele, e ela é bem simples. Eu vou disponibilizar isso aqui em Creative Commons, vocês podem, não sei se o pessoal vai ter algum repositório depois, que vai estar recolhendo essas apresentações, só quem quiser eu posso compartilhar. Se vocês quiserem aproveitar alguma coisa, usar, melhorar ela, fiquem à disposição para isso. Bom, este sou eu, sou o Jô, sou assistente social, não sou da área técnica, não trabalho com informática, eu sou usuário GNU, Triskel, PureOS e Debian, não sei se alguém também conhece PureOS, é uma distribuição recentemente lançada, recentemente homologada, aliás, pela Free Software Foundation, foi em dezembro do ano passado, se eu não me engano, ela é baseada em Debian Test. Alguém é usuário Debian aqui? Com kernel Linux? Depois nós vamos ter uma discussãozinha sobre kernel Linux. Eu uso Debian, mas não com Linux, eu uso com Linux Libre. Então tá, como eu comentei com vocês antes, vamos puxar um pouquinho do arco da velha. Então, acho que como o pessoal já é mais familiarizado com a ordem de informática, você sabe que o software, no seu princípio, ele foi concebido como sendo uma coisa livre. Antes da ganância das empresas quererem monetizar o processo, todo mundo compartilhava, era muito comum. Eu tenho um computador, eu tenho um software, e tu é meu amigo, pô, tem um cara legal, eu vou te socializar esse software. Isso até crescer o olho de algumas empresas. E hoje, o nosso quadro atual é mais ou menos assim. Hoje, como diz o Stalmo, existem dois tipos de maneiras de tu interagir com o computador. Ou tu usa ele, ou tu é usado por ele. Dá a impressão que aquele usuário está bem feliz, dando comandos para o seu computador. E na outra tela, na verdade, ele está bastante limitado. Porque, será que ele vai conseguir fazer tudo o que ele espera da máquina dele? Será que não vai ter uma interferência de uma empresa que tem um código fechado, que vai interferir no funcionamento dessa máquina? Vai limitar até onde ele vai poder fazer alguma coisa? Não está dando eco aí, pessoal? Está dando eco? Está ruim o som? Só fica mais longe aí. Então, por exemplo, quando a gente usa uma distribuição 100% livre, pode-se dizer que o usuário está no comando. Porque ele vai ter acesso ao código fonte, vai poder alterar esse código fonte. Muitas pessoas dizem assim, mas eu não sou programador, eu não entendo nada de código, o que me interessa ter acesso ao código fonte? Bom, se eu não sou programador, eu posso pedir para alguém olhar para mim. Se eu suspeito que aquele software está fazendo alguma coisa que eu não gostaria na minha máquina, eu tendo acesso ao código fonte, eu posso pedir para alguém examinar para mim, se eu não tenho esse conhecimento. E numa outra situação, quando temos software proprietários, a gente é manipulado. Acho que aquele desenho ali, ele expressa de uma maneira bastante realista. O usuário, na verdade, é uma marionete. Ou seja, você pode fazer isso e isso e isso com esse meu software. Ah, mas eu queria que fizesse uma coisa, uma funcionalidade a mais. Não. Quem sabe na próxima versão, se for do nosso interesse, vocês pagam novamente e aí, quem sabe, vai ter essa função. Então, ao contrário do que muita gente pensa, software livre, ele não é um movimento tecnológico. Ele é um movimento que visa a ética. Se desemboca na tecnologia, isso é reflexo. Ele é um movimento ético, ele não é tecnológico. Como a questão do código fonte. Vocês devem conhecer, estão cansados de ouvir a historinha do bolo. Mas o pessoal que vai assistir depois pela internet, se eu tenho acesso ao código fonte, eu sou um padeiro, por exemplo. Eu gosto de cozinhar. O teu nome é? Bruno. Aí o Bruno também é um excelente padeiro. Aí eu fiz lá uma receita, um bolo, cheio de um monte de negócio legal. O Bruno olhou assim. Ah, cara, legal. Quem sabe tu tira esse ingrediente e acrescenta esse outro ingrediente. Ou melhor, quem sabe tu muda a maneira de fazer isso aí. Quer dizer, pelo Bruno ter acesso àquele código fonte, ele olhou meu código, minha receita, no caso do bolo, ele vai poder melhorar essa receita. E outra coisa pior, né, gente? Se uma pessoa tem algum problema de saúde, por exemplo, que não pode ingerir algum componente que tenha naquele alimento. É complicado, né? A pessoa tem alguma alergia, é intolerante a alguma coisa. E já quando é um software proprietário, eles entregam uma caixa fechada para a gente. Não tem muito o que fazer. Até você deve ter acompanhado, tem uma programadora, se não me engano, ela é norte-americana, ela usa a marca passo. Ela teve alguns eventos do Fisley já. Então, é para ver a ironia do destino, né? Ela é programadora, usa um marca passo, e ela já tentou até judicialmente acionar a empresa para ter acesso ao código fonte desse marca passo que ela usa, porque a vida dela depende daquele aparelho. Então, a procura de falhas ou até de melhoras, e isso foi negado para ela. Então, vocês imaginam a mulher que tem um conhecimento, não vamos nem questionar se é um conhecimento igual, inferior ou até superior do pessoal da empresa que fabrica o marca passo dela, né? Mas olha a baita contribuição que ela poderia dar. Melhorando, quem sabe. Até para a empresa seria uma boa isso. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Então, nós temos uma situação assim também, né? Quando o software controla o usuário. Ou seja, o software diz o que eu posso fazer, até onde eu posso fazer, e como eu posso fazer. Ainda bem que nós temos uma outra situação. Quando temos acesso ao código fonte, né? Podemos ver, como eu disse, se a pessoa não entende, sempre vai ter alguém que possa fazer isso para nós. Então, o fato de eu não ser desenvolvedor não significa que eu não tenha, não seria interessante eu ter acesso àquele código fonte também. Então, como eu relacionei antes, vamos fazer um apanhadinho de gerinho sobre a questão do software livre. Esse cara não é estranho para vocês, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, já viu. Esse é o Risser Stalmo, que é talvez o ícone hoje do movimento software livre, o fundador da Free Software Foundation. Trabalhava no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então, em 1984, ele cria o sistema operacional GNU. Com aquela ideia da pessoa poder distribuir, contribuir, copiar, usar, enfim, uma coisa assim com cunho, podemos dizer também, social, né, gente? De colaboração. Então, em 1985, ele funda a Fundação Software Livre, que é uma fundação que não tem fins lucrativos, né? E ele hoje vive pelo mundo dando palestras. Recentemente ele estava na Argentina, agora acho que foi mês passado, né? Mês passado, mês retrasado, ele estava aqui do lado, na Argentina. Amado por uns, detestado por outros, né? Mas esse é o Stalmo. Ainda bem que no Brasil temos pessoas também, né? Que seguem defendendo mesmo o software livre, né? Embora sejamos ainda bastante criticados. E tem esse outro cara também, talvez não menos famoso, né? Que é o Linus Torvods, que lançou o kernel Linux, que ele já tinha... Vocês conhecem a história, né? Que o sistema GNU já estava praticamente pronto, faltava uma parte principal, que era o kernel, e já tinha um kernel disponível, que era o kernel Linux. Então, em 92, o Linux foi transformado em software livre, e a partir dali começam a surgir vários projetos, né? Misturando o sistema operacional GNU, começam a surgir várias distribuições, com objetivos diferentes, né? Hoje nós temos distribuições voltadas para a educação, para o usuário final, para o usuário iniciante, algumas mais, assim, para a questão de segurança, para a questão de privacidade, né? Então, surgir, deve ter, se vocês acessarem o site do DistroWet, tem mais de 100 distribuições, né? Algumas de fundo de quintal, outras mais conhecidas, umas bastante antigas, né? O próprio Debian, que o Bruno é usuário, né? Já tem 20 e tantos anos, né? E uma particularidade do Debian, depois que nós fomos ver a questão das... Talvez deva ser curiosidade, Tá, mas Debian é ou não é livre? Se ele não vem com nenhum blob binário, por que que não está homologada pela Free Software Foundation? Calma que nós ficamos naquela partezinha ali. Isso aqui, não sei se é novidade para alguém, né, gente? Que em 91, o kernel Linux, ele foi criado como só proprietário, em 92 foi publicado como software livre, e em 96 deixou de ser software livre. Aí as pessoas vão dizer, mas como deixou de ser software livre? Quer dizer que Linux não é software livre? O kernel não é? Se nós formos olhar, né, o que que define o que é um software livre, nós vamos constatar que não, que o kernel Linux não pode ser considerado livre, porque ele não respeita as quatro liberdades básicas que definem o que vem a ser livre. Então, tem essa curiosidade. O mascote do Linux, que é o Tux, e o Frido, que é o do kernel Linux Libre. Alguém nunca tinha visto o Frido? Nunca, não tinha conhecido? Também não? Então, apresento para vocês. Ele dá aquela sensação de limpeza, saindo do banho, né, ou seja, é pego o kernel Linux, é tirado tudo de blobs, mas, porque hoje a Intel, a AMD, injetam bastante, digamos assim, porcarias no kernel, né, e o Linux Libre faz o processo inverso. Ele tira tudo e entrega um kernel 100% livre. Então, resumindo, poderíamos fazer uma equação mais ou menos assim, né. Vamos voltar para nossas aulas de matemática, né. Pego o kernel Linux, tiro tudo que é obscuro, e devolvo um kernel limpo, chamado Linux Libre. Só para esclarecer um pouquinho, né, o que são blobs binários, né, então, são aquelas instruções que não estão claramente, elas são obscuras, o usuário não tem como saber o que elas fazem. Então, elas não têm como estudar, hoje, por exemplo, um driver de Wi-Fi. tem várias, várias plaquinhas aí que tu não consegue. Se for instalar uma distribuição tipo Triskel, por exemplo, é comum ter dificuldade com placa Wi-Fi, mas não é problema do Triskel, e sim do fabricante, que é sacana, e até agora, né, algum colega, alguém desenvolvedor, não fez ainda um driver livre para aquela placa. Mas, tem bastante gente trabalhando nisso, né, e isso também toma bastante tempo, né, gente, a pessoa baixar a cabeça e tentar descobrir como funciona aquele driver para lançar um driver livre. Então, é um pouquinho complicado. E a questão, né, daqui a pouco nós vamos chegar, por que hoje o kernel Linux não pode ser considerado livre? Então, na verdade, o software livre é um software que respeita as quatro liberdades básicas definidas pela Free Software Foundation. Muita gente acha que livre é grátis. Vocês já devem ter ouvido falar bastante, ah, eu vou baixar, ah, eu vou lá no site da internet e baixo o Skype. É só o software livre. Não, ele é grátis. Eu não estou pagando, pagando em dinheiro, estou falando, né, está pagando com uma coisa bem maior, que é a privacidade. Mas eu não estou pagando dinheiro, e as pessoas às vezes acham que grátis é livre, quando, na verdade, não é. Então, são as quatro liberdades, a 0, 1, 2 e 3, a liberdade 0, ele tem que permitir que eu possa executar o programa para qualquer proposta, ou seja, eu posso fazer uma bomba se eu quiser, eu posso fazer uma vacina se eu quiser, ele não vai me limitar, por exemplo, como alguns softwares dizem, ah, nós temos a versão doméstica e temos a versão corporativa. Se você tem uma empresa, você não pode usar essa licença na sua empresa, tem que usar essa aqui, vai ter que comprar essa que é mais cara. Então, um software para ser livre, ele não pode me discriminar. Eu posso usar numa máquina, em mil máquinas, onde eu quiser. Eu não posso ter essa restrição. A segunda liberdade, que é a liberdade número 1, ela tem que permitir que eu possa estudar o funcionamento desse software, e adaptar eles às minhas necessidades. Por exemplo, se eu entendo de engenharia, por exemplo, e eu tenho acesso ao código-fonte, eu posso desenvolver uma prótese, uma perna, um braço, uma mão, eu tendo a liberdade número 1, que é de estudar o funcionamento. E nos remete lá àquela situação da receita. Eu vejo o funcionamento daquele software. E a terceira liberdade, liberdade número 2, esse software, para ser livre, tem que permitir que eu compartilhe com pessoas. E se eu quiser, eu posso vender. Nada me impede de eu baixar um trisco, montar uma banquinha e sair vendendo. Eu posso fazer isso. Não há limitação. Até porque tem pessoas que vivem de software livre. Com serviços, ou pelo trabalho de gravar uma mídia e mandar pelo correio. Enfim, não existe o que se chama, mas depois nós vamos ver mais adiante a tal do termo pirataria. Que pirataria é uma coisa bem diferente do que geralmente se costuma entender que seja. E a última liberdade, liberdade 4, a quarta liberdade, que é a liberdade número 3, ela tem que permitir que eu compartilhe e vender cópias. Eu posso fazer uma modificação e passar adiante. Assim como eu recebi um software, eu posso modificar. Ele tem que permitir que eu consiga distribuir essas modificações. Então, tem uma observação que nem todas as distribuições são livres. Praticamente, toda distribuição GNU, ah, mas tem a distribuição A, distribuição B, distribuição C, sim. Mas algumas não são livres. Então, nem todos os projetos se preocupam em libertar as cópias daquele sistema. Hoje, por exemplo, tem distribuições aí que tentam tornar o mais amigável possível para o usuário uma instalação, um reconhecimento do hardware. Porque a prioridade delas é, digamos assim, a facilidade do uso para o usuário. Então, se nós for questionar, é certo, é errado, depende com que propósito a pessoa quer usar aquele equipamento. Se ela quer um equipamento que simplesmente funcione a qualquer custo, ou ela quer um equipamento, por exemplo, que vai ter um pouco mais, que ela vai ter liberdade de estudar aquele equipamento, que vai respeitar a privacidade dela. Então, nem todos os projetos também usam Linux Libre como seu kernel. Alguém não sabe o que é um kernel? Alguém tem dúvida o que é um kernel? Seria o coração do sistema. Mal comparando, se nós pegarmos um carro, podemos dizer que o kernel é o motor e GNU, o sistema operacional, seria todo o restante. Porta, pneu, bancos, que são os aplicativos e a interface. Hoje, a grande mídia, ela tenta difundir que compartilhar conhecimento é crime, né, gente? Então, quer dizer que não querem, muitas vezes, que você compartilhe um livro, que você compartilhe um artigo, e taxam as pessoas de piratas. Então, do grego, o que é um pirata? Pirata é aquele que tenta atacar navios. Vai mar adentro para apilhar, para assaltar, para matar. Esse é o pirata. Então, deixo um aviso para vocês, pirataria é crime, não assaltem navios. Isso é ser pirata. Então, a grande mídia tenta, de uma maneira, mostrar que, fazer entender que aquele que compartilha conhecimento, ele é um bandido, ele é um ladrão, e, moralmente falando, não está no mesmo nível, né, gente? Compartilhar um livro, compartilhar um conhecimento, não é a mesma coisa, que é assaltar e matar. Não é a mesma coisa, né? Então, voltando ao núcleo do kernel do Triskel, ele vem com o Linux Libre, que ele é um projeto que é usado por distribuições 100% livres, né? Então, no kernel Linux Libre, a gente não tem nada confuscado, nada que a pessoa não tenha acesso, nenhum logotipo, nenhuma documentação, não tem nada. Ele é totalmente livre. Então, o kernel é mantido a partir de versões modificadas do kernel Linux, como eu comentei antes. Pega o Linux, é tirado tudo que é proprietário, documentação, drivers, né? E é lançado um kernel totalmente livre, né? Com o que tem, não tem nada ofuscado. Então, não tem segredo no kernel Linux, no Linux Libre. Então, existem hoje distribuições homologadas pela First Software Fundations, algumas não, né? Então, as que são homologadas por elas, distribuem somente software livre. Então, essa lista é atualizada, eu fiz esta semana, ó, hoje, na data de hoje, dia 11 de julho de 2018, as distribuições homologadas pela First Software Fundations são essas. Triskel, por OS, entrou recentemente, né? Em dezembro do ano passado. Vocês viram, saiu, essa semana, semana passada, saiu uma distribuição da lista, foi a, poxa, qual é o nome agora? Black. Alguém conhece? É baseado em Fedora. Ela foi saída, porque o pessoal, o projeto está parado, o próprio pessoal dela pediu para tirarem ela da lista da First Software Fundation. O pessoal, o projeto está muito parado, né? Então, essas são, algumas são para roteadores, né? Hoje, existem roteadores, alguns modelos ATP Link, que vocês conseguem instalar o Libre CMC, vocês mudam o sistema operacional do roteador de vocês, e colocam o sistema operacional livre no roteador. Não são todos os modens que te deixam fazer isso, todos os roteadores que te deixam fazer isso. Então, como eu estava comentando antes, o software livre é uma questão de liberdade, não de preço. Então, ele pode ou não ser distribuído com custos, né? E agora, pela curiosidade dos que ainda não conhecem, o que que vem a ser Triskel? Então, é um sistema operacional livre, né? Que faz parte daquela lista homologada pela First Software Fundation, que o usuário pode executar as quatro liberdades básicas oferecidas por qualquer software que seja concebido como software livre. Que é, ele pode, tem autonomia sobre o programa, e pode fazer praticamente tudo que um programador faria, desde que ele seja programador. E como eu disse, se não sabe, acho que está sendo bastante repetitivo, mas se ele não entende, ele pode pedir para alguém executar alguma coisa para ele. Então, esse projeto nasceu pela Universidade de Vigo, na Espanha, e ele foi apresentado oficialmente em 2005, no mês de abril, inclusive o próprio Stahl montava na divulgação, na apresentação, e a distribuição tem como principal desenvolvedor o Rubem Rodrigues Pérez. Ele, hoje, atualmente, é funcionário da First Software Fundation também, ele trabalha. Hoje, alguém é membro da First Software Fundation? é membro, tu ganha um card PIN com o Triskel. O pessoal se associa e eles mandam pelo correio um cartão pendrive, na verdade. É um cartão que é um pendrive e já vem com o Triskel no próprio cartão para poder instalar. As edições de Triskel, ela tem mais de uma edição, tem a Triskel normal, que é essa que eu estou usando aqui, ela é aconselhada para uso doméstico corporativo, tem uma distribuição, uma versão mais minimalista, que é o Triskel Mini, o NetInstall, geralmente para servidores, que eu não vou precisar, por exemplo, muito da questão da interface gráfica, e o Sugar, que ele já vem, na verdade, com vários softwares educacionais, mas nada impede, por exemplo, que eu instale uma versão normal do Triskel, desktop, e instale os aplicativos que eu vou usar, que eu iria usar no Sugar, por exemplo, são aplicativos voltados para educação, matemática, geografia, química, a diferença é que nessa versão do Sugar, ele já vem com tudo prontinho, o pessoal que desenvolve ali, eu acho que é interessante que tenha essa, essa e essa, esses softwares, mas nada que eu não possa instalar em qualquer outra versão que eu tenha instalado de Triskel. Essas são as versões, gente, a primeira versão saiu em 2004, a última saiu agora em abril, se vocês repararem os nomes das versões, todas elas são baseadas em deuses da mitologia celta, então, no início do projeto, elas eram baseadas em Debian, depois, a partir da versão 2.0, começou a ser baseada em Ubuntu, então, há bastante esse questionamento às pessoas, por que que Triskel deixou de ser baseado em Debian e passou a ser baseado em Ubuntu, sendo que Ubuntu vem cheio de blobs e tal, então, segundo as conversas que o pessoal desenvolve no fórum, existe um fórum bastante movimentado da comunidade Triskel, é que nas versões do Ubuntu já vem com softwares mais atualizados do que na versão do Debian, porque o Debian tem uma particularidade também de testar muito as distribuições antes de lançarem, já faz um bom tempo que ela vem baseada em Ubuntu, então, costuma-se brincar muito que a Canonical pega o Debian, que é limpo, enche de porcaria e lança o Ubuntu, o pessoal do Triskel pega o Ubuntu cheio de porcaria e lança o Triskel, até voltando à questão do Debian, ela não é homologada pela Microsoft Foundation pelo simples fato de ela manter nos seus repositórios os repositórios dos seus servidores, os repositórios Contrib e Non-Free. Se vocês baixarem uma mídia do Debian hoje, vai vir 100% livre também, porque o kernel do Linux, o kernel Linux que vem no Debian é modificado pelo pessoal do Debian. Então, a única coisa que não deixa que ela seja homologada é uma questão bastante mais filosófica. A Free Software Foundation entende que pelo Debian, digamos assim, facilitar que o usuário instale drivers não livres, então, é por isso a Free Software não indica Debian. Porque o próprio Triskel, se vocês quiserem instalar um aplicativo aqui, ele vai deixar. Ah, eu vou instalar um PPA, vou instalar um aplicativo de um site, vocês vão conseguir fazer isso, mas ele não facilita isso para vocês. Porque ele quer manter a liberdade de execução do software. Muita gente confunde liberdade de escolha com liberdade de software, são coisas diferentes. Tem gente que diz assim, ah, eu uso o software livre e eu tenho a liberdade para usar o que eu quiser, a distribuição que eu quiser, mas isso não é liberdade de software, gente, isso é uma liberdade de escolha. Então, são coisas diferentes, tu usar o que tu quer é uma liberdade de escolha, tua, não liberdade de software. Liberdade de software são aquelas que nós falamos antes aqui, que respeitam aquelas liberdades de poder executar, de poder estudar, de poder distribuir, de poder compartilhar. Então, não sei se ficou claro essa questão do Debian também, se vocês baixarem o Debian, vocês vão estar usando também software 100% livre. e ela só não está lá, não é indicada junto com essas outras aqui para o pessoal que chegou depois. Porque ela mantém os repositórios dela, ela facilita um pouco, se vocês habilitar o Contrib e o Non-Free, vocês podem instalar drives proprietários. Então, essa questão é mais filosófica mesmo, por que ela não é indicada. Então, como eu comentei antes ali, isso aqui é configuração mínima exigida por uma instalação básica, vocês podem ver que vocês não precisam ter um equipamento muito poçante para instalar. Claro, se vocês instalar em uma máquina tão antiga assim, vocês não vão ter um bom desempenho, mas uma máquina que está parada em um canto ali, vocês podem dar uma sobrevida para ela. e funcionaria razoavelmente bem. Não existe muito espaço, então, com 3 GB você já consegue fazer uma instalação bem básica, com 512 de RAM vocês conseguem, não sei se existe algum módulo de 512 funcionando hoje, mas pode ser que exista. Essa é a página principal do projeto, trisque.info, vocês acessando essa página, vocês já vão ter, bem no início, já vai ter o link para vocês poder baixar, a última versão dele. Vocês podem ver que existe um fórum lá em cima, esse fórum é bastante movimentado, gente. Tem versões em inglês do fórum e tem versões em espanhol. Todo dia, praticamente, é muito movimentado mesmo esse fórum. Então, o pessoal troca experiência, dá dicas. Então, se eu for baixar, acesso à página principal, escolho, naquele caso ali, a data que foi disponibilizada naquela ISO foi em abril. Claro, 9.107 downloads naquela data. Isso só pela página principal. Tem pessoas que baixam de outros lugares. Posso baixar de outros lugares, não só da página principal do Triskel. Bom, ele é live CD, então, eu dando, iniciando ele por uma versão live, essa vai ser minha primeira apresentação que eu vou ter. Vocês podem ver que o terceiro ícone, de cima para baixo, tem a opção instalar Triskel. Então, as próximas telas agora, pessoal, vão mostrar passo a passo, assim, se quem for se aventurar a fazer uma instalação de Triskel, o que vocês vão se deparar? Ela é razoavelmente fácil, eu peguei todas as telas, então, vai ser exatamente assim que vocês vão ver as telas no momento de uma instalação. Primeira coisa, ele me pede para definir o meu idioma. Se eu quiser, eu já posso baixar as atualizações dele durante a instalação, vai ficar um pouco mais demorado, depende também da banda de internet que a pessoa tem, ou pode fazer depois. Só dar um aptegete depois. O tipo de instalação, nesse caso, eu já tinha um sistema operacional no HD, no ano de instalação, me pergunta se eu quero deixar aquele sistema operacional que eu tinha, várias distribuições fazem isso, ou se eu quero excluir e deixar somente com o Triskan instalado. Então, eu tenho essa escolha. Questão dos particionamentos, vou criar minha tabela de partição, vou definir a minha localização, ele automaticamente vai tentar detectar o meu teclado. Esse equipamento aqui, um pouquinho diferente, porque esse equipamento veio, ele não é brasileiro, esse aqui eu ganhei de presente, veio da Suécia, esse equipamento, além de Tetriskel, ele tem Libreboot também, é uma coisa bastante legal, até tem um pessoal fazendo isso, tem o Elton, do Paraná, ele tem vários vídeos ensinando, quem quiser exorcizar o seu computador, tirar uma BIOS proprietária e botar uma BIOS 100% livre, a BIOS desses X200 é modificada também, é o Libreboot. Português Brasil, se é para nós aqui, vou criar o meu usuário, vou definir se ele quer que me vai pedir senha ou não durante a instalação, tem uma opção interessante aqui também, pessoal, que no momento, no momento da instalação eu posso criptografar também o meu HD, se eu fizer essa opção, bom, aí já começa o processo de instalação. Dá para a gente dizer assim, se uma máquina razoavelmente não muito velha, vocês conseguem fazer isso aí em menos de meia hora, tem que uma instalação bem básica. Começa o processo de instalação, pronto, está instalada, reinicie a máquina, aqui já está com ele instalado já, minha tela seria essa, instalei o meu Triskel, e agora, o que que vem, o que que vem, posso sair usando, posso navegar a internet, posso fazer um texto, quais são os aplicativos básicos que vêm em uma distribuição padrão? Bom, nessa versão nova agora do Triskel, ele vem baseado no disquetólico mate, o antigo era o Gnome Shell, que era uma versão modificada do Gnome, agora eu particularmente achei que ele está bem mais rápido com o mate, rápido mesmo para utilização. Então, na questão de internet, ele já vem com navegador a browser, que ele é baseado no Firefox, ele já vem com vários plug-ins de navegação, assim para garantir a privacidade e habilitados, ele vem com cliente de e-mail iSdov, alguém usa iSdov, até por questão do logotipo mesmo do Thunderbird, o pessoal faz um fork que é o iSdov, ele vem com o Pidgin, vem com o agregador de notícias da RSS, alguém não sabe o que é um agregador RSS? Todo mundo sabe, né? Um cliente torrent, que é o transmissão, um cliente visualizador de área remota, já vem com o pacote do LibreOffice, já vem com programinha de digitalização de imagens, vem com o GIMP, um gravador de vídeo, o Xe para te usar o webcam, já vem por padrão com o VLC também, programinha para te gravar áudio, gravar som, joguinhos praticamente não vem praticamente nada, então essas são as ferramentas interessantes, básicas que vem, alguém não conhece o leitor Orca? O leitor, esse leitor aqui, o desenho ícone de uma baleia, esse leitor Orca é para pessoas que têm dificuldades visuais, no próprio momento de instalação do Triskel, vocês têm a opção de instalar eles, que ele fica falando a instalação, então uma pessoa a SEGA consegue instalar Triskel também, se vocês der embute pelo LiveCD, pelo LivePay, tem a opção ali de instalar ele com o cliente Orca, com o programa Orca, na verdade, então se vocês quiserem, até desolham fechados, vocês conseguem instalar Triskel, ele vai falando o momento todo, e se eu habilitar o Orca depois de instalado, no momento que eu movo o mouse em cima de qualquer ícone, eu ouço, eu escuto onde está o meu mouse, ele fala para mim, então uma pessoa cega, por exemplo, consegue ler e-mails, por exemplo, abre o cliente dele, o Tom Orca vai ler os e-mails dela. Alguém não conhece o Synaptic? Ele já vem por padrão também, seria a interface gráfica do APT, então para quem não é familiarizado com informática, gente, é muito fácil instalar qualquer software usando esse aplicativo Synaptic, eu só digito lá em cima o que eu quero instalar, ele manda procurar instalar a aplicação, muito simples, como costumo dizer, é mais simples que painel de jipe, alguém já viu um painel de jipe? É bem simples, se você tiver a oportunidade de ver, vocês vão ver que eu não estou mentindo para vocês. Aqui ele me mostra meus volumes montados, ele também tem uma questão interessante que é o painel de controle dele, onde eu consigo configurar a áudio, configurar usuários, se eu não quiser fazer isso via terminal, consigo fazer aplicações baixas, com qualquer distribuição. Uma vez instalado o Triskel, é só ficar mais ou menos assim, eu não garanto para vocês que vão perder um pouquinho de peso, como o cidadão ali, mas é felicidade, eu estou usando o Triskel há praticamente dois anos, digo para vocês que não tive maiores dificuldades, então assim, claro, nem tudo é flores, principalmente a questão do Wi-Fi, como eu comentei com vocês, e caso não detecte uma plaquinha de vocês, não é problema da distribuição em si, e sim do fabricante, que sacaneia, o usuário, eu tive uma experiência com um computador HP, eu tinha um G42, quando fui instalar a Triskel, na verdade, esse aqui é o Triskel 8, a versão que eu tinha era o 7 Belenos, ele não detectava meu Wi-Fi, muito simples, tiro, tu compra 20 reais no mercado livre, uma plaquinha com firmware livre, só troco ali, beleza, negativo, troquei a plaquinha Wi-Fi naquele HP, liguei a máquina, travava na tela de BIOS, hardware não compatível, não carregava nem o sistema, tela preta, quer dizer, existe uma lista, né, de softwares suportados, aí eu já penso, nossa, será que o meu próximo computador vai ser um HP? Se eu não posso nem trocar uma simples plaquinha Wi-Fi no meu computador, que a máquina se nega a ligar, não é nem questão do sistema operacional, a máquina travava, nem carregava nem o sistema operacional, hardware não compatível, substitua o hardware. Aí é brabo, né? Essa é uma frasezinha do Stalmo, né? Se valorizamos nossa liberdade, devemos mantê-la e defendê-la. Hoje, podemos dizer que a questão do software livre, já está com dois lados bem distintos, o pessoal do software livre e o pessoal do open source, né? Então, algumas rixas acontecem também, uma crítica muito grande que se faz contra a questão do open source, nada contra a pessoa usar o open source, mas tem pelo menos a decência de estar dizendo que está distribuindo muitas vezes um aplicativo que não é livre. Não dizer para um usuário que aquela situação ali é uma situação de software livre quando muitas vezes não é. Então, um usuário que está chegando pela primeira vez, está tendo o primeiro contato com uma distribuição, e aí chega alguém e diz, isso é software livre. Podemos citar várias aí. E quando não é, tem blobs binários, tem driver proprietário, aí vão dizer, tá, mas é melhor ver um usuário usando isso do que usando outra coisa. É uma questão de, é uma questão até de, de filosofia mesmo, né, gente? Então, fica uma dica, vamos ultrapassar a janela. podemos sim utilizar software livre. Esses são meus contatos, né, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho Facebook, né, estou mais nessas mídias livres, assim, né, então, o que eu vou dizer para vocês, essa era mais ou menos uma exploração que eu tinha para fazer para vocês sobre Triskel, se alguém quiser se aventurar a testar Triskel, eu vou estar durante o evento também ali, né, podemos fazer uma instalação, né, e se tiver alguma dúvida, nós temos, já deu interferência, de nove a, ó, viu? Ainda bem que deu para, Fisley, o espaço, ele foi articulado por um grupo de educadores educadores e educadoras que frequentam o Fisley desde o ano de 2012, 2010, e nós estamos aqui nesse Fisley 18, então, só para informar as pessoas que estão aí, ainda que apenas de passagem, tá, existe professoras, educadores, educadoras, pesquisadores e pesquisadores que faz um uso e uma discussão da tecnologia basada em software livre na educação do mundo do mundo, tá certo? Nós já tivemos, assim, no Fisley, um momento, assim, de pico, de ápice, e, não é, não é, não é, não é, no Fisley, mas, durante o ano, o ano, o ano, o ano, o ano, dentro das universidades, os grupos, de atuação de estudos, pesquisa, então, até nós, agora, agora vai, pois é, pessoal, alguma dúvida, alguma crítica, algum, algum, algum xingamento, não, ele não remove, falou, repetindo a pergunta do colega ali, porque, depois não vai sair no microfone, né, ele perguntou, se quando faz uma instalação de Triskel, é removido, drivers proprietários, softwares, não, que tem no teu equipamento, é isso? não, ele não remove, ele só não executa, por exemplo, se a minha placa-mãe, tem ali, um componente, obscuro, né, ele vai, ele carregar o sistema, ele não vai subir esse componente, ele vai ficar bloqueado, por exemplo, essa máquina, ela está com o Libreboot, e está com o Triskel, se eu instalar um firmware, por exemplo, não, não livre, né, o kernel Linux livre, não vai me deixar rodar, ele vai me bloquear esse componente, né, mas, infelizmente, né, gente, com a globalização, hoje, qualquer equipamento eletrônico, tem peças de vários cantos do mundo, né, então, se tu abrir, pegar um computador, uma televisão, um celular, vai ter peças dos Estados Unidos, vai ter peças da China, de tudo quanto é lugar, e a grande chance, é sim, componentes privativos, ali, naquele teu equipamento, se vocês usarem Triskel, né, eles vão continuar ali, só eles não vão subir, se vocês quiserem fazer um teste, uma hora, com uma distribuição assim, com Triskel, ou qualquer distribuição, homologada pela Free Software Foundation, no momento que está ligando o sistema, aperta a tecla ESC, vocês vão ver um monte de terninhas subindo, assim, falha de falha de falha de falha, ou seja, seria uma coisa que está tentando subir, com o sistema, ele está bloqueando, ele não carrega nada proprietário, então, é comum, nas placas Wi-Fi, como eu falei, ter driver proprietário, tem alguns modelos da Ateros, que são livres, vocês conseguem, sem problema nenhum, usar, tem uns adaptadorzinhos, a TP-Link também, que também é uma maneira paliativa, se a pessoa não quer abrir o computador, porque não funcionou o Wi-Fi dela, tem uns TP-Link, compra aí, a 50 pila, qualquer loja de informática, só espeta no USB, já detecta, o Wi-Fi sai usando, não sei se eu respondi, na verdade, ele não exclui, ele só não executa, na verdade, ele não executa nativamente, os componentes não livres, mas se eu quiser, por exemplo, instalar um software, não livre, o software ele vai deixar, agora componentes não, o kernel vai bloquear, se ele quiser executar, alguma função, que vai executar, algum firmware, ele não vai rodar no kernel libre, no Linux libre, no caso, que é o kernel dele, eu até consigo instalar, mas ele não vai executar, ele me deixa instalar, mas como ele não está respeitando, aquela questão da tua liberdade, ele não vai deixar subir, não vai executar, porque é uma questão, como eu falei, de liberdade de software, não vai executar, firmwares, não livres na tua máquina, não só, qualquer próprio débito, se você instalar o kernel Linux libre nele, vai ser a mesma coisa, embora o kernel, como eu falei, o kernel Linux que vem no Debian, já é um kernel limpo, o pessoal que chegou depois, uma questão, só resumindo a questão do Debian, ele não é indicado, junto com as listas homologadas, pela Microsoft Foundation, por facilitar o usuário, a instalar software não livre, mas se vocês baixarem, uma imagem do Debian, só com o repositório main, ele vai ser 100% livre também, mas pelo fato de estar muito fácil, o usuário habilitar o contrib e o non-free, que vai impossibilitar que eu instale drivers proprietários, a FreeSoft entende, que não é legal, facilitar e instalar softwares não livres, então por essa razão, Debian não é homologada, pelaquela lista que a Microsoft sugere, de instalações 100% livres. Dúvidas? Xingamentos? Eu comecei a usar Tristica na versão 7, faz o quê? Faz quase dois anos que eu estou usando. Essa questão realmente, no próprio fórum, o pessoal comentou que teve bastante parado, estava demorando para sair a versão 8. Eu imagino que seja até atribuições do próprio pessoal que desenvolve também, porque isso aí toma tempo da gente, o pessoal faz isso por amor, por defender uma causa, e às vezes a vida da gente nos possibilita de fazer tudo o que a gente quer, às vezes tem outras prioridades na vida da gente, que você não tem aquele tempo disponível para te dedicar a algum trabalho, alguma coisa que você realmente queira fazer. Te dizer exatamente por que demorou tanto para sair uma versão nova, eu não saberia te dizer, mas eu imagino que até por falta de tempo do pessoal entregar alguma coisa que considerasse pronto, olha, eu acho que agora dá para largar sim, está pronta. Segundo os comentários que o pessoal tem feito no fórum, a ideia é diminuir esse tempo, para que não seja tão extenso. Eu particularmente, gente, não tenho essa curiosidade de instalar a última versão, eu sempre gosto de dar um tempinho a mais, porque geralmente quando alguma coisa é muito nova, pode ter algum bugzinho, mas a princípio já se fala até, talvez esse ano ainda saiu outra versão do Trisca, saiu o Trisca é o 9, já se fala nisso, porque eu acho que agilizaram o processo, o desenvolvimento, tem mais gente também envolvida, talvez, então consigam lançar com mais frequência uma versão nova. Se bem que essas versões são LTS, elas têm suporte por 4, 5 anos. Então, mesmo se estivesse usando agora uma versão anterior, elas estariam recebendo atualizações. Que a versão anterior é a 7, Belenos. Trisca? Tu está usando uma máquina versão 7 e ele informou que tem atualização para o 8. E algumas máquinas, tu viu que isso não acontece. Provavelmente deve estar habilitado nas suas configurações lá, há informações para quando tiver versões novas, para que ele te mostre. Existe a opção lá de tu marcar que tu quer receber informações quando sai uma nova versão. Porque já tem aquela versão normal de aplicativos, coisinhas básicas. Provavelmente deve ser alguma coisa na tua configuração lá que tu tenha marcado ou na outra não, que tenha desabilitado essa função de te informar quando sai uma versão nova da distribuição. Mas, como eu te disse, se tu vai instalar só se tu quiser, porque ela tem suporte ainda à versão anterior. E eu digo para ti que ela ficou bem mais rápida. Porque ela vinha com o Gnome Shell e hoje a versão agora é com o Mate, que não exige aceleração gráfica. Então, para equipamentos mais antigos, a gente dá uma performance bem mais legal. Esse equipamento já tem quase 10 anos. É uma máquina bem antiga, tem até saída de fax modem, para você ter uma ideia. E essa máquina funciona muito bem e com o ambiente Mate, eu achei que ficou até melhor. do que com o Gnome Shell. O Gnome Shell não, o Gnome Flashback, que era aquela versão modificada que vinha na versão anterior. Mais alguma pergunta? Acho que o próximo colega já está aí. É tu o próximo? Ah, tá. Então tá, pessoal. Agradeço a presença de vocês aí. Espero ter solucionado alguma dúvida de vocês, despertado o interesse de alguém que quiser conhecer Triskel. Eu vou estar pelo evento aí, se alguém quiser fazer uma instalação numa máquina. Estou com o pendrive aí, podemos instalar, podemos testar se funcionaria a máquina de vocês. Porque o pendrive eu consigo subir uma versão live, então se pegaria, ah, não funcionou meu Wi-Fi, funcionou. Então, antes de instalar, tu tem como saber se vai funcionar a tua máquina. Eu não preciso formatar, Então, era isso. Acho que foi dado o recado aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.